Rapaz, eu lembro que a gente mandou, pra tudo a gente mandava memorando pro Ricardo. Pra tudo, 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 tudo a gente mandava memorando pro Ricardo. Teve um dia que a gente mandou memorando pro Ricardo, pra solicitar a direção, para que a tiazinha do café lá faça café também pro Grêmio. O memorando era esse. Porque a gente queria ter café dentro da sala do Grêmio. Eu lembro desse dia, eu cheguei lá, tava o Diego digitando, pesquisando na internet, quando eu não tava bonito. Foi na mesma semana que ele pediu café pro Grêmio, pediu bola pra jogar no intervalo e pediu pra abrir a quadra pra nós cortar caminho pra IPRU. Eu falei, meu Deus. Olha o memorando da pessoa. Eu lembro que a gente lutou com todas as forças pra colocar um bebedouro lá na quadra, mas não teve jeito. Eu não sei se hoje já tem, mas a gente lutou o ano todo pra colocar um bebedouro na quadra. Eu acho que até hoje não tem esse bebedouro na quadra. Não sou nada, filho. Rapaz, a gente brigava demais. Ali o Grêmio, a gente tinha que... Tudo, 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 assim, os alunos cobravam a gente lá e tinha que ir atrás. Não, tá bom, vamos resolver isso aí, vamos resolver isso aí. Teve um tempo que no 7 de setembro, acho que era 7 de setembro, a gente solicitou também pra pegar. Número 2, tempo na tela. E... Valente. Ai, em A Turma da Mônica, qual o nome do coelhinho da Mônica? Sansão. Certo. Qual o plural de azul? Azuis. Certo. Qual o animal da nota de 50 reais? É uma onça? Certo. Qual a capital da Espanha? É Madrid. Certo. Qual o primeiro mês do ano com 30 dias? Ah, fevereiro, março, abril. Ah, é. É porque janeiro, não sei, janeiro é... É com 30 dias, enfim. Qual o autônomo de alto? Baixo. Certo. Quantas sílabas possuem a palavra de sílaba? De sílaba. Quatro. Uma palavra de sílaba possuem... Ah, duas, duas, tá. Qual a sigla da Organização das Nações Unidas? É... ONU. Certo. Qual a capital da Noruega? Sei não. Cara, é aquele famoso, a gente só escuta certas coisas porque, né, temos o... Mas... É... Pode passar o slide, por favor? Quando eu vi esse caso, eu só consegui lembrar, né, da frase do Luiz Jorge Santayana, onde ele fala que... Aqueles que não conseguem lembrar o passado estão condenados a repetir, como o P.L. até colocou em pauta. E assim, nós sabemos o quão essa fala do monarque em defender a legalidade de um partido nazista brasileiro é problemática, foi problemática. É necessário estabelecer limites daquilo que gera mera discussão ou contextualização de ideias, daquilo que pode, em tese, né, estar praticando crimes. O que o monarque disse não tem nada a ver com liberdade de expressão, como muitas pessoas estão alegando, foi claramente apologia ao nazismo, o que é crime, visto que foi um regime de morte, um regime no qual matou milhares de pessoas, incluindo judeus, negros, gays, comunistas, testemunhos de Jeová. E foi um dos episódios, né, se não o episódio mais cruel e trágico da história da nossa humanidade. Então, assim, no meu ponto de vista, o que está acontecendo com ele, o fato dele ter sido desligado do canal, do YouTube não querer mais vínculo dele com a plataforma, ainda é pouco para o que ele disse, porque ele deveria estar preso. Fora que, situações como essa, como o Caio disse, acaba normalizando, depois desse caso, eu já vi vários outros casos aqui mesmo no Brasil, de pessoas tendo falas e atitudes totalmente parecidas. Aqui mesmo, em Teresina, eu vi um vídeo de um rapaz que chegou no estabelecimento com a camisa com o símbolo nazista totalmente normal, como se fosse a coisa mais normal do mundo. E, felizmente, né, existem pessoas que vão ali, batem de frente, falam que não pode, tal, e ainda bem, porque se não... Era isso, era uma série de poemas um atrás do outro, e a pessoa não tinha esse resultado datilografado, que é a essência do trabalho, mas ela tinha o poema dela sendo dito por mim. Isso foi uma forma que eu também encontrei para que não só a poesia parasse, né, assim, meu trabalho parasse, mas que as pessoas tivessem aí um momento de poesia nesse tempo que foi tão difícil e doloroso para nós. Bem, você mencionou esse momento difícil, né, para você como artista principalmente, a arte e os artistas de rua são admirados por muitas pessoas, mas também existe uma desvalorização muito grande, né, no Brasil, dessas manifestações artístico-literárias. Como você observa isso no seu dia a dia, durante o desenvolvimento do projeto Guardanapos Poéticos? Sim, eu acho essa uma pergunta muito importante, porque quando a gente fala de arte de rua, a gente está falando de democracia, né, a gente está falando de que aquele trabalho pode ser consumido por todos que passam por aquele espaço. É diferente quando você vai ao teatro e paga o ingresso para ir até lá. A arte urbana é algo que te para no meio do caminho, né, então, eu acho, assim, me interessa esse espaço onde as pessoas podem se aproximar e escolher ficar ou não, né. E daí, nesse sentido, Maria, o que acontece nesse movimento da literatura de rua, da poesia de rua, da arte de rua, existe, como que eu posso dizer? Existe muito um lugar de admiração por um lado, mas por outro lado, não. Eu estou num lugar muito privilegiado. Eu moro no centro da cidade de São Paulo, é um espaço onde eu atuo, eu sou um homem branco, e tudo isso vai virando camadas que me protegem no espaço urbano, né, as pessoas me olham e acham interessante, ou acham bonito, um poeta branco, loiro, com uma máquina de datilografar, né, mas eu sei que esse tratamento que a leitura do meu corpo passa para as pessoas, e eu sou acolhido de um jeito muito afetuoso, não é o jeito que muitos outros artistas são acolhidos na rua. Então, eu gostaria muito que esse espaço fosse um espaço onde toda a arte de rua tivesse esse mesmo tipo de acolhimento, e que não só a nossa cor de pele, ou... Música 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 Música